Onde está você? Onde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Muita meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esquecer Toda noite Eu lhe procuro Pelas ruas Nos lugares Onde eu ia lhe encontrar Rombro na cidade Nas casas noturnas Solidão me leva Pra qualquer lugar Onde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Onde está o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esquecer Vai Segura o meu remédio Se você disser que já me esqueceu É mentira Você não esqueceu não Uma paixão Uma paixão violenta Quando morre Ela brota Outra vez No coração Onde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Mata meu desejo Com quem está você? Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esquecer Onde está você? Onde está você? Que procuro e não vejo Onde está você? Onde está você? Será que é feliz? Onde está você? Onde está você? Que matou meu desejo Onde está você? Onde está você? Onde está você?